Pessoal, boa noite! Não só pro time Goleitão, mas boa noite pra todo esse time do Podemos. Boa noite, pessoal! Obrigado, muito obrigado. Pessoal, nós estamos aqui por um desejo não só de chegar à Câmara, mas hoje, dos 1 milhão e 700 mil fortalecentes que têm direito a voto, 30% são jovens com 35 anos. E a gente tem menos de 10% de juventude representando a gente na Câmara Municipal. A gente tá aqui pela força da juventude. Eu queria agradecer demais a oportunidade pelo vereador Wélio Saboia, a oportunidade que todo esse time pra cima, igual Goleitão, veio aqui. Dá um alô aí, pessoal! E nós estamos aqui por renovação. A juventude precisa ser representada. Assim como eu, diversos jovens estão ombriando esse partido e a gente precisa chegar até a Câmara Municipal. Pessoal, eu agradeço. E eu quero dizer que vamos dialogar com esporte, com cultura, com educação, mas principalmente focado com a força da juventude. Porque a juventude, que nos principais desafios do Brasil, teve coragem de ir pra rua, de lutar, de brigar. A juventude sempre entrou trincheiras da dificuldade e agradeceu e lutou e deu sua cara a tapa. Por isso que a gente tá aqui, eu tô dando minha cara a tapa e a juventude mais uma vez vai conseguir chegar até a Câmara Municipal de Fortaleza. Meu, muito obrigado. Fiquem com Deus e pra cima! Vamos lá, vamos lá. Passando a palavra agora pra continuar esse evento. Passando a palavra para Cíntia Bellino. Vamos aplaudir a Cíntia.